Vamos hoje tentar fazer um setup muito louco aqui, usando um óculos VR e um volante da Logitech Ligado tudo num Playstation 5 Será que vai dar certo? Então, bora conferir isso aí Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, eu sou o Felipe Big E hoje tô pra trazer aqui um vidinho especial, diferentasso Que vocês me pediram lá no Instagram O que acontece, galera? Eu posto direto aí o pessoal que me segue Se você não me segue, já me segue agora aqui, ó Vou deixar aqui embaixo meu Insta, me segue lá E, galera, eu sempre posto vídeo lá, foto, pilotando naquele volantinho Logitech G29 E também no VR, sei lá como é que vocês falam isso, do Playstation E a galera sempre fala, traz vídeo pro canal, faz isso, mas galera, todo mundo tem vídeo disso aqui Eu acho que fica meio sem graça eu fazer um vídeo desse Então eu resolvi unir os dois em um Playstation 5 Vou fazer um setup aqui, eu acho que é assim que fala, um setup, sei lá De um VR, né, um VR, um Oculus VR do Playstation 4, né No Playstation 5 e um volante Logitech também, um jogo de corrida, né Que tem aí, é o Gran Turismo, que ele é aceito com tanto quanto o Logitech quanto o Oculus VR Então vamos montar essa mistureba aí e vamos ver se vai dar certo Aqui tá o meu setup, eu vou mostrar aqui pra vocês as coisas que a gente vai precisar Primeiramente a gente tá aqui com um volantinho, né, que é o G29 da Logitech Ele já é pra Playstation mesmo, né, tem uma versão de Xbox, aqui é uma versão de Playstation Ele tem um câmbiozinho aqui, né, com as marchinhas, engata ré, um negócio aí enjoado É, bom, aqui, e tem os pedalzinhos também, né, pra quem não conhece, esse daqui é o setupzinho, né Esqueci o nome desse trem aqui que o pessoal fala, que é, aqui, acelerador, freio, embreagem Igual, realista total, né, galera Bom, vocês tão vendo aí, bonitinho o volantinho é o que a gente vai precisar Obviamente um Playstation 5, né, pra poder montar ele aqui Então eu tô com o meu Playstation 5 aqui, que eu vou ligar ele Faz tempo que eu não ligo esse Playstation Vou ligar ele aí pra gente tentar fazer O controlinho dele aí É, o jogo, né, como eu falei pra vocês, vamos testar o Gran Turismo Sport Que ele é pra modo VR, né, é, incluso Então esse aqui dá pra jogar no modo VR, beleza É, câmera do VR também Aqui tá o VR, o óculos, né É, vamos precisar também de um headset, né Eu achei esse aqui, vamos ter que usar ele pra, o som, o som ficar mais realista Fonte, cabo HDMI É, isso aqui é uma, tipo uma plaquinha de captura, né E eu vou usar no notebook Eu vou ter que usar um notebook pra poder capturar aí a imagem Pra mostrar bem legal aí na edição do vídeo pra vocês, né Então eu vou precisar dessa pecinha aqui E essa pecinha aqui também, galera Essa pecinha eu comprei na China Demorou anos luz pra chegar e agora vende aqui no Brasil Então, beleza, legal É um, tipo um adaptador da Playstation mesmo Isso aqui é da Sony mesmo E você consegue ligar a sua câmera no Playstation 5, certo Então isso aqui é o nosso setup que a gente vai montar Pra poder ver se vai funcionar esse treco aqui Então, bora lá Vou preparar aqui o cockpit Cockpit, aí, ó Lembrei o nome desse trem aqui Cockpit É, com o volantinho e tudo mais Vamos ver E depois a montagem Vamos ver aí como é que vai ser a experiência de jogar Com toda essa gambiarra aqui no Playstation 5 Bora lá Bom, galera, instalei tudo aqui Deixei tudo funcionando bonitinho Como vocês podem ver Tá uma gambiarra enorme aqui Mas conseguimos Bom, vamos fazer funcionar agora aqui Na prática Vamos iniciar o trem aqui Galera, se liga nisso aqui Olha isso, galera Saiu de primeira aqui, ó Tome-lhe segunda E tá que marcha Galera, eu não sei jogar isso Pra falar a verdade É a primeira vez que eu jogo o Gran Turismo no volantinho Eu joguei, mas joguei força É totalmente diferente isso aqui Quarta marcha Tomando um pau ali, ó Galera, isso aqui Olha isso, ó Eu olho pra baixo, pros lados Cara, olha o detalhe do teto aí, ó Olha isso Consegui olhar pra trás, velho Ó Meu, que... Não, mas eu confesso pra vocês Eita, pega Como é que eu me atrapalhei agora aqui? Agora vai, agora vai Bom, galera Eu confesso pra vocês Que dá uma tremenda Tontura Quem tem labirintite Não pode jogar isso aqui, cara É muito real Olha isso Meu Deus Que doideira, galera Deixa ele passar aí Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha isso Olha os detalhes, galera Olha o meu ombro aqui, ó Ó Meus pés ali embaixo Ó, minha mão no volante aqui Cara Perfeito, ó Olha o detalhe do teto, galera Ó Meu Eu posso olhar pros lados Ó, posso olhar pra trás Meu É surreal Ó Ó Ó o ponteiro ali, ó Ó Gente, é surreal É muito top Cara, é muita doideira jogar isso aqui, velho Eu acho que se a pessoa jogar Eu olhei a marcha aqui, ó O problema é as marchas As marchas é muito ruim, galera É muito ruim mesmo Meu, se a pessoa ficar jogando isso aqui, ó Um ano direto A pessoa Sei lá, velho Eu acho que isso aqui é um simulador Muito exato, galera Os detalhes do carro Eu tô numa Audi aqui, ó Como vocês podem ver Tá pegando a batida Meu, é muito top, galera É muito top Parece que eu tô no carro real É que tipo assim Eu acredito que os gráficos aí pra vocês na captura de tela Não esteja tão perfeito do jeito que eu tô olhando pra dentro do carro É surreal, galera É surreal Surreal Bom, vamos dar uma volta aqui É muita doideira Vou escolher o tapice e outro carrinho aqui pra gente ver outro interior Galera, olha aí Escolhi outro carro aqui Tô com um Hyundai Peguei o terreno Ó, é um Veloster ali Passou eu Aqui desliza demais, velho Já tô errando as marchas aqui Meu, pai amado Aqui é ralinha, hein Meu, que doideira, velho Vou mostrar o interior do carro aqui Calma aí Deixa eu parar aqui Meu, olha que top isso aqui, galera Olha que coisa louca, velho Olha os detalhes desse carro É muito doideira E pra onde você olha assim, ó Eu tô dentro do carro O problema A única coisa que eu acho que eu devia ter mudado, ó Aqui, ó Troco de marcha, certo? Ó Aí o cara mexe aqui também Só que minha mão tá aqui em cima E eu tô sentindo que a mão tá aqui embaixo Se a marcha estivesse aqui Aí ia ser igual Porque, ó, minha mão tá aqui no volante, ó Então tá perfeito Então aqui quando eu troco Dá uma sensação doida Olha ali o volantinho Os marcadores Vou tentar uma embreagem aqui, ó Fazer um drift aqui, ó Estourar o motor do carro agora Meu Deus do céu Meu, muito top, galera Muito top, velho Que experiência maravilhosa É, pra quem sabe jogar isso aqui, velho É uma maravilha Eu vou treinar bastante ainda Como eu falei, eu nunca joguei esse trem aqui Mas é surreal, galera É muito top, muito top Bom, galera, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vocês me pediram demais Eu tentei unir tudo aqui Que eu tinha Pra fazer alguma coisa diferenciada Pra falar a verdade Nem sabia se ia pegar no Playstation 5 Funcionou tudo Então, top, galera É coisa de doido, galera É legal que o volante fica tremendo aqui Virando Tudo doido Meu, isso aqui Pra quem gosta de jogo de simulação de carro É sensacional Bom, galera É isso O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você é novo aqui Já deixa seu like Eu vou trazer mais umas doideiras Como essa aqui no canal E é isso Se inscreve Deixa seu like E aqui embaixo nos comentários Se você gostou ou não E me dá uma dica aí De um jogo novo Que vocês querem que eu teste Desse jeito assim Eu trago aqui no canal pra vocês Beleza? Um forte abraço Até mais Tchau Tchau